Olá, tudo bem com você? Bom, essa é a segunda parte do vídeo. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Robson Francisco e eu sou de Pomar na Laje. Dando continuidade ao vídeo, eu vou mostrar aqui na prática. Lá foi a pequena teoria do vídeo anterior. Se você não assistiu, procura aqui a primeira parte, aliás, a segunda parte desse vídeo. É isso mesmo, porque a primeira vai ser da serona. Vamos lá. Ó, Rian, só um detalhezinho que eu prometi a ele que ia ser o segundo vídeo, mas... Eu vou fazer no próximo, após esse aqui, o vídeo da... Propagação por... Ai meu Deus. Por semente da acerola. Bom, esse aqui foi aquele galho que eu peguei recentemente. Ele não passou pelo processo de dois dias, que seria o ideal que ficasse dois dias aqui no enraizamento para que ele possa ter uma chance maior de enraizar. Se você colocar na água e depois colocar para enraizar, tem uma grande chance de não dar certo. Então, se você já assistiu o meu vídeo falando sobre o enraizamento de Goiaba e de Araçá, você vai entender o porquê. Se não, dê uma assistida nele lá, que eu vou explicar um pouco, um pouquinho mesmo, sobre o enraizamento. Porque é interessante você fazer esse processo por este aqui. Isso vai contribuir bastante para você ter sucesso na sua muda por este aqui. Vamos lá. Depois de dois dias dentro do enraizamento aqui, não mais que isso, dois dias, já é o suficiente. Você já pode tirar ela e pode colocar diretamente na areia. Por que na areia? Eu já fiz um outro tipo de estaquia, aliás, foi com a cerola mesmo que eu fiz, que não deu certo. Eu coloquei adubo, coloquei todo tipo de coisa que você pudesse, suplemento mineral para ela, para ela poder enraizar, ela não enraizou. Pelo contrário, ela desfinhou, caíram todas as folhas e apodreceu. Já com o processo que eu fiz na areia, deu super certo. Então, você pode pegar aquela areia, que eu mostrei aqui, a areia de construção. Se você não tiver areia de construção, aquela areia de piscina que não tem a cloro ainda, que é aquela que se coloca no filtro, você pode estar comprando nessas casas de piscina também, que ela tem uma granulação um pouco maior do que essa areia aqui. Mas se aí for mais fácil para você, a areia de construção, então você utilize ela. A parte que você vai enterrar não precisa ser muita, não. Como a parte de enraizamento vai gerar tanto aqui, onde você fez os cortes, como nessa gema, então você pode enterrar até aqui, um pouquinho acima da primeira gema. Se você enterrar mais, também não tem bronca. Mas o ideal é que você, pelo menos, aterra até a primeira gema aqui, que é esse isolinho que aparece aqui. Isso pode ser realizado tanto na areia, pode ser realizado também no pó de coco, ou é cavaco de madeira que se fala. Agora tem que ser aquela madeira que não passa por tratamento de cupim, tem que ser o pó de madeira que não tenha esse tipo de tratamento, nem MDF. Ou você pode estar utilizando isso aqui, nada mais, nada menos do que resto de folha, tronco da mata. Esse aqui eu comprei, esse aqui eu não peguei na mata. Porque ele já fez o serviço de peneirar, separar os galhos grossos, finos. Isso dá muito trabalho. Eu prefiro ir comprar uma saca, sei lá, de 20kg, custa 10 reais. Só o trabalho que você vai ter com o carro, para talvez se arriscar em uma mata dessa, vasculhar lá, tudinho. Eu prefiro ir pagar. Esse aqui, você pode encontrar também em loja de guarde, loja guarde no caso, ou floricultura, eles vendem isso aqui. Pronto, você fincou, isso aqui, borrifa, ou se não, molha, muito pouco, só para deixar úmido. Aqui eu estou fazendo aqui, nessas folhas, mas você pode fazer também aqui na sua areia, que eu acho que vai ser mais fácil para a grande maioria. O ideal é se você tiver uma areazinha que não bata sol, ou seja, só o brilho do sol, não o sol diretamente nele, porque vai secar mais rápido. Tanto a areia, como o seu galho. Você deixa ele úmido, de preferência, só molha aqui assim ao redor, molha só ao redor, para não encharcar muito, porque se encharcar pode apodrecer. E você tem que também deixar longe dos seus pés. Se você tiver um gato, ou um cachorro taque, ou um gato traque, de traquino, você deixe bastante. Eu sei que ele vai gostar da areia e vai fazer uns cocôzinhos ali. Então, deixe seu pet longe da sua muda, que no futuro você vai ter grandes frutos, e excelentes frutos, a partir desse processo aqui. Eu só queria, queria não, eu vou colocar uma pequena pausa aqui, e vou subir no andar aqui de cima, onde fica a minha laje, e vou mostrar para você um pezinho de acerola que eu tenho por, acho que faz dois meses, esse eu comprei. Porque ele foi feito através da, do processo de... Poxa, ta dando branco agora nas coisas. Deixa eu lembrar aqui, rapidinho. Pelo processo de... Não acredito. Enfim, eu vou dar uma pausa aqui, e lá em cima eu lembro. Sim, eu lembrei quando eu olhei aqui para ele. Pelo processo de enxertia. O pedezinho de acerola que eu tenho é esse aqui, ó. Dê uma olhadinha aí. Esse aqui eu já estou aqui na laje. Como você pode ver, ó, tá florindo ele. Daqui mais ou menos umas duas semanas, eu terei acerola. Aqui é o processo que eu lhe falei de enxertia. Pode ver a espessura do galho, ó. Fino, né. E aqui está em forma de V, porque ele foi cravado, essa parte aqui, foi cravado nessa parte de baixo, que a gente chama isso aqui de cavalo, ou porta enxerto. Isso aqui é a parte fêmea, digamos assim. Pronto. Ele está com algumas outras folhinhas também. Pronta para sair. Mas essa daqui foi a primeira que eu vi. Deixa eu tentar focalizar aqui. Bom, o vídeo ficou um pouco longo, mas é gratificante você ter na sua casa, durante a manhã, ter a dose diária de vitamina C. Imagina, antes de você ir trabalhar, chega lá, no seu pezinho que você cuidou por seis meses ou um ano, e ele retribui para você o frutinho que vai lhe fazer bem, trazendo sua dose diária de vitamina C, de forma natural e orgânica. Se você gostou, se inscreva no canal. Se você não gostou de alguma maneira, você dá um dislike aí, eu também aceito, mas você escreve lá embaixo porque você não gostou, porque aí eu vou procurar me informar e fazer um outro vídeo com mais qualidade para você. Está certo? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!